Ae, segura a bateria, tá bonito, tá bonito assim Quero ver a pergunta e a resposta Agora, 4, 1, 2, 3, 4 É pra valer, já vem a bateria Marco elei, roda de capoeira Eu vou cantar, partindo com a magia O lado forte ecoou Acendendo a chama de nossa igualdade O churrador que se juntou Leva pra nossa ginga, cura a liberdade Lá, 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 lá Pra passareira desfilar Lá, 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 lá A nossa escolha, a liberdade é ser verdade É pra valer, já vem a bateria Aculele, roda de capoeira Eu vou cantar, patina com a magia Pra sarabá, só fechando a iamantá Roda, gira, gira, roda, mexe pra sampa É pra valer, já vem a bateria É pra valer, já vem a bateria Já vou cantar, já vem a bateria É pra valer, já vem a bateria Senhoras do destino Senhoras do sempre e do mundo Certo, a luz da criação No tempo a história E tempo em beleza Certo, sinto a realeza 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 Cavalinha, alcoveia, meu sangue, da distalização Dois de santo, dois do samba, velho e doceção E nesse campo, eu sou o pé, ao pé do braço, o sangue e faz a louvação Portoria, Maria do Anjo, salva, cangão, rei do padro, oiá Portoria, Maria do Anjo, salva, cangão, rei do padro, oiá Portoria, Maria do Anjo, salva, cangão, rei do padro, oiá Portoria, Maria do Anjo, salva, cangão, rei do padro, oiá É tudo nosso! Arrilha, Fato, Sul e Madureira! Portavelha, Saúde, Brasco! Ai, minha filha, Portela! Cavaco e Viola, a pele é linhagem Abenço, monato, é sua imagem O céu de Madureira é mais bonito Te amo, Portela, além do infinito Cavaco e Viola, a pele é linhagem Abenço, monato, é sua imagem O céu de Madureira é mais bonito Te amo, Portela, além do infinito Muito prazer! Vá para a gente encontrar vocês Ai, minha filha, Saúde, Brasco! Eu sou um mundo azul da minha vez E aquela que somos como luz Eu, o Cineca e Tramon, do Linho, do Panor O Natal nos tirou Eu, o Águia, a majestade Abre a roda, a maluco do céu ativou Amei na lajota, a beira, subiu o teu voo A turma e o nosso amor As marcas irão chamar A brisa me levou É só o Brasil, vitórias lindas, venha Abre a roda, a maluco do céu ativou Eu, o Cineca e Tramon, do Linho, do Panor Abre a roda, a maluco do céu ativou 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 O Cineca e Tramon é o Brasil, vitórias lindas, venha Abre a roda, a maluco do céu ativou O Brasil, vitórias lindas, venha Abre a roda, a maluco do céu ativou Nosso mundo azul vem à vez E aquela missão Ei, eu no simples país trano No Linho, no Panor Estou se ocupando E venceram o salão E venceram o salão E venceram o salão E não vai lá no papo da bandeira A pobreza desvia Com a cidade Cada um nos tirou E o arraia A majestade E a vana do sol Achei o gol Andei na lapa também Com o sumir o redor E a puta ainda falou Nós maravilhas com lá A brisa me deu Vejo um Brasil de glórias que encandeia A correnta até o ponto da engana Eu vim me apresentar Deixa a portela passar Vendas de mistérios do amor Casal de mora por se virar Clara com o amor de um misturador Sem angústia, mas bela poesia Vivam esses sonhos genuinos De fazer valer nosso letrado Vejo um futuro mais vivo Mas vamos e quem sabe o valor do passado Se o que ele é de nós Que não é cada explicação Nós corrigimos pra voar Vendas de mistérios do amor Vendas de mistérios do amor A verdade é linhagem, abenço o monarco É a sua homenagem O céu de natureza é mais bonito Te amo do céu, amém de finito É a parte de honra A velha linhagem, abenço o monarco É a sua homenagem O céu de natureza é mais bonito Te amo do céu, amém de finito É a parte de honra A velha linhagem, abenço o monarco É a sua homenagem O céu de natureza é mais bonito Te amo do céu, amém de finito Salve Portela É o centenário dela Salve Portela É tudo nosso A velha linhagem, abenço o monarco Pelos cantos do sertão Vagueia, vagueia Tampou o barro, peito a mão Misturado na areia Dona Sampona Chora Dona Sampona Chora Dona Sampona Chora Batiza a lua Vagueia, vagueia Tampou o barro, peito a mão Misturado na areia Dona Sampona Chora Dona Sampona Chora Dona Sampona Chora Batiza a lua Vagueia, vagueia Dona Sampona Chora Dona Sampona Chora Deixo deste mundo valente no pião Que irá me ver o portar pra vocês Uma história pra assombrar Tirar só no mar de mês Que irá me ver o portar pra vocês Uma história pra assombrar Tirar só no mar de mês Disse o cara aqui nas bandas no Oeste Mil a peitados se achegavam com o bando Minhado, rindo, editoria e transação Junto de cima da pãe E colhido no comando Deu as mãos a curta, todo o povo aqueiado A notícia vai cera e quem chama chato E por isso o olhar de um maconheiro Era dia dos dois que lágrimava o sereno E foi de nós então Adeus, capitão, no estômago que for Qual o tempo do camorro Acende o palco desse chão E foi de nós então Adeus, capitão, no estômago que for Qual o tempo do camorro Qual o tempo do camorro Acende o palco desse chão Nos conflitos do submundo Onde não existe vento Quando olheu sem estrada Perdiu a liga a liga A de fogo atrás Fez com luz de satanás Dispulsou ele o inferno O jago sul implorou o lugar no céu Toda a santaria se fez de vermel Abra a mágica um lugar de tocaia no balão Derrogando a paz em sucesso e ele fez salvação Eu busco Eu busco Eu busco Eu busco Eu busco